Música Vamos lá galera, questão 2 Pô, essa questão 2 aí, eu tenho duas histórias pra contar sobre ela aí, mas eu não posso falar aqui no vídeo, tá? A galera aí que é mais antiga, que me conhece, deve conhecer essa história aí, né? Já falei no cursinho já, mas aqui eu não posso falar, vamos lá, olha só Sejam R e S duas retas paralelas, distando entre si 5 centímetros, beleza Vou desenhar aqui, duas retas paralelas Outro 2, retas paralelas A distância entre elas é 5 centímetros, beleza Então, vou traçar aqui essa distância ali, só que vou traçar ela Essa réplica tem 5 centímetros, aí ele continua falando Seja P é um ponto da região interior a essas réplica, distando 4 centímetros de réplica Tá? Então, ele está aqui em qualquer ponto, né? Mas ele tem que estar aqui, eu vou chamar aqui de réplica E réplica E réplica A área do triângulo equilátero PQR, cujos vértices Q e R estão respectivamente sobre as réplica R e S Beleza O que ele está aqui? Deixa eu dizer aqui A área do triângulo equilátero PQR, cujos vértices Q e R estão respectivamente sobre as réplicações 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 Q e R estão respectivamente sobre as ré Isso aí O triângulo P Que é Ele quer a área Nesse triângulo aqui Ficou legal O que acontece agora Caramba santo Assim que eu olhei a questão eu falei Pô triângulo equilátero Tudo mais Triângulo equilátero tudo mais Vou matar facinha a questão Aparentemente quando você olha pra ela Você começa a ficar Um pouco preocupado depois Tá E O que eu vou tentar fazer A única coisa que eu tenho a princípio é Triângulo equilátero Esse ângulo aqui é 130 60 né 60 Mais 60 E aqui mais 60 Então 180 aí Legal Beleza santo Outra coisa Seria equilátero Possui lados todos os iguais Vou chamar aqui de L Aqui de L E aqui L Beleza O X Y Qualquer letra aí Legal Até aí santo eu fui Daí em diante eu pensei em fazer semelhança Mas tá Cadê o triângulo semelhante aí Que você achou que tinha Beleza Se você fizer alguns traçados ali Já que eu não quero fazer traçado Porque Sei lá Pode ficar pior pra gente Eu vou chamar cariosamente Esse ângulo aqui de Alfa Beleza Beleza Você concorda comigo Ou não fica chateado Com o seguinte Esse aqui Eu tenho Alfa mais 60 Você Concorda Concorda Tá Escrevendo Se concorda comigo Que esse ângulo aqui Ele vai ser 120 menos alfa Isso aqui tudo não é 180 Então 120 Menos alfa Mais alfa Mais 60 Continua tendo 180 Então beleza Tranquilo santo Então aqui ó Eu vou até trazer aqui pra baixo Com a setinha Que eu acho 120 menos alfa Legal Então Esse cara aqui é perpendicular Aqui né Já que é uma reta ali A linha reta Já que essas duas retas São paralelas Qualquer reta que eu traçar aqui Ela vai ser perpendicular Né Já que são paralelas Eu traço uma linha totalmente reta Seria perpendicular a ela Então Beleza Não pra ser uma reta oblíqua Pra ser ela Perpendicular Legal E isso O que você vai fazer Pô Se eu tenho Eu conheço um lado Tem um ângulo Que eu desconhecido Tem um outro lado Tem um retângulo Seno Cosseno Já que eu tenho Já que eu tenho um cateto Adjacente Hipotenusa Cosseno Vamos escrever aqui Cosseno De alfa É igual Cateto adjacente Cosseno 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 4 sobre L 4 sobre L Deixa guardado ali Beleza 4 sobre L Aí eu vou continuar aqui Com a minha brincadeira No triângulo Nesse outro triângulo aqui Podia ter colocado uma letra Uma letra lá e falar Para falar o nome O triângulo P L E esse vértice aqui De 90 graus Ele tem um ângulo De 120 menos alfa Cateto adjacente É hipotenusa Aqui A Cosseno De 120 Menos alfa É igual Cateto adjacente Sobre hipotenusa Cosseno É cateto adjacente Sobre a Hipotenusa Legal Caraca Sandra Eu tenho um cosseno De uma subtração De arcos Ou ângulo Como você queira falar E quando você chama Eu demonstrei lá no vídeo Não foi isso aí Acho que eu demonstrei Dessa forma Tá Quando é pré-vestibular Em primeiro ano No ensino médio Terceiro ano A gente rever essa matéria E pré-vestibular Eu sempre demonstro aí Porque É bastante É interessante Você ver a demonstração Principalmente em sala de aula Por cima Que é um que não gosta muito Porque perde tempo Né E acha que perde tempo Tá beleza Cada um tem sua opinião Eu sempre falo Eu sempre falo Do princípio seguinte Quando a demonstração Não é traumatizante Então Vale muito a pena Porque demonstrar é preciso Decorar também é Mas demonstrar é preciso Tá Então Vamos lá Lembra que o cosseno De De uma subtração Ficava Eu até brinquei Falei assim Ó Coça Coça Né Mais Cento a centro Vai se inscrever Vem lá Beleza Então Eu vou fazer Aqui vai ficar Cosseno de 120 Vezes Cosseno de alfa Tranquilo? Mais Mais Seno de 120 Vezes seno de alfa É igual a 1 1 sobre L 1 sobre L 1 sobre L 1 sobre L Legal Vou apagar aqui Legal Você lembra que o cosseno de 120 Ele é O simétrico de cosseno de 60 Ele está no segundo quadrante O cosseno é negativo E ele é igual Então ele é o simétrico de 60 Ele vale menos Meio Cosseno de 60 é meio Ele vale menos Meio então Cosseno de alfa 4 sobre L 4 sobre L Eu já ia colocar L sobre 4 Vai? 4 sobre L Mais Seno de 120 Seno de 120 É igual A O seno de 60 Então ele vale Raiz de 3 sobre 2 Vezes Seno de alfa Que eu não tenho Tudo isso é igual a 1 Sobre L Vou achar esse seno de alfa Beleza Vamos ver o que vai dar Então É Vou passar o que tem a variável pra cá Então aqui eu vou ficar com Raiz de 3 Sobre 2 Vezes seno de alfa É igual a 1 sobre L Opa Fala É uma coisa Escreve outra Esse cara é doido Passando aqui É menos Vai passar pra lá Mais Então aqui eu tenho Olha só Aqui Antes de passar pra lá Vou cortar aqui Por 2 dá 1 Por 2 dá 2 Então eu tô passando pra lá Menos 2L Vai vir Mais 2 Menos 2L Mais 2 sobre L Isso Tá? Então aqui tá ficando Seno Raiz de 3 Sobre 2 Vezes seno de alfa É igual Soma de fração com o mesmo denominador Você vai conservar o denominador E somar o número 2 Enquanto eu vou ter 3 sobre L Ó Eu Posso multiplicar cruzado Tá? Vamos ficar cruzado Eu vou falar uma coisa ali Mas nem todo mundo gosta Essas doideiras que eu faço não É legal Pra mim Não sei se é bom Pra você 2 vezes 3 6 6 sobre L Agora eu vou fazer o seguinte Eu não gosto muito de passar dividindo Tem aluno que não gosta de racionalizar E eu vou acabar Eu tô racionalizando Só que eu tô fazendo de outra maneira Né? Então, ó Eu não quero sumir com esse raiz de 3 aqui Né? Escrever de uma nova maneira Então escreve Vamos multiplicar aqui por raiz de 3 Ah, eu tô racionalizando Tô multiplicando a equação toda Raiz de 3 vezes raiz de 3 Vai dar raiz quadrada de 9 Que dá 3 Então tem 3 vezes seno De alfa Que é igual 6 vezes raiz de 3 6 raiz de 3 Sobre L Vou dividir A equação toda por 3 Eu quero seno de alfa Eu não quero 3 seno de alfa Quero seno Quero dividir 3 por 3 dá 1 Vai ficar 1 seno de alfa Igual 6 raiz de 3 2 raiz de 3 2 raiz de 3 sobre L Caraca, Sandro Mas ele quer a área Ele quer L Se você tem um coseno Se você tem um seno Você vai usar a relação fundamental Da trigonometria Então Vamos usar isso Vamos lá Vamos usar pra ver se isso é bom Então eu tenho que Vou escrever aqui Primeiro passo Segundo passo na questão agora Eu sei que eu tenho que Seno ao quadrado De um arco Mais coseno ao quadrado do mesmo arco É igual Estou fazendo pitágoras Na realidade Estou fazendo pitágoras agora Pitágoras aí Então Eu tenho o seguinte Vou escrever aqui Vou escrever aqui do arco Vai dar Quem é seno de alfa? 2 raiz de 3 sobre L Então eu tenho 2 raiz de 3 sobre L Tudo isso ao quadrado Mais Quem é cosseno de alfa? 4 sobre L 4 sobre L Ao quadrado Tudo isso igual a 1 Beleza? Então aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado 4 Raiz de 3 elevado ao quadrado 3 L elevado ao quadrado L ao quadrado Beleza? Mais 4 elevado ao quadrado 16 Sobre L elevado ao quadrado L ao quadrado Tudo isso igual a 1 Sando Qual a ideia de você trazer uma questão assim? Você está revisando tópicos Essa é a ideia Não era porque Ah, Sando Você acha que vai cair a questão assim na ESA? Pô, não sei Eu acredito que não Ah, Sando Então você está menosprezando a proleta Não, cara Não é isso Cada prova Cada banca tem um senso, né? O cara tem um bom senso Porque a prova Tem muito conteúdo Tem outras matérias Tem uma redação para fazer Então você não ia cair Uma questão assim Pô, Trabalhosa Não sei se ela é difícil Aí vai dar o milho de cada um Ela é Trabalhosa Eu acho ela trabalhosa Tá? Quando eu falo que a questão é difícil Eu sei que a questão é difícil Mas não é trabalhosa A gente tem que ter a sua sacada Tá? Achar ela trabalhosa Porque tudo isso aí você conhece Tá? Só tem uma visão um pouco diferente Para ver essa sacada Na questão aí Tá? Então Vamos lá Aqui eu tenho 3 vezes 4 Está dando 12, né? Soma de fração Com o mesmo denunciador Então eu tenho aqui 3 vezes 4 12 12 mais 16 28 28 Sobre L ao quadrado Igual a 1 Então L ao quadrado Igual a 28 A razão ali Da 1 Isso é 4 Então L ao quadrado Igual a 28 Você vai tirar a raiz quadrada, Soma? Não A questão pede o que mesmo? Terceiro passo A área do triângulo equilátero A área do triângulo P Que R É igual L ao quadrado Raiz de 304 Eu tenho que L ao quadrado Que é 28 Então A área do triângulo P Que R Vai ser igual a 28 Raiz de 3 Sobre 4 Quanto é 28 Dividido por 4? 7 Então a área Do triângulo P Que R É igual a 7 Raiz de 30 centímetros Quadrados aí Foi a unidade que ele falou Aí uma questão aí Pô, eu acho que ela é bem bonita É uma questão bonita Né? 7 raiz de 30 Gabarito dentro da B Gabarito dentro da 7 Tá? Vamos lá Vamos para a próxima aí T€ 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 T€